Enche mais um copo e uma dose de prazer Hoje meu relógio para e eu quero esquecer Enche mais um copo e uma dose de prazer A noite é uma criança e hoje eu quero me perder Hoje eu quero esquecer das tretas, cê tá ligado? Fim de semana Tem muita gente que me pergunta, ô Léo, você é bolsonarista? Você é bolsominion? Você apoia o presidente Bolsonaro? Você é gado do Bolsonaro? Então eu resolvi fazer um vídeo assim, né? Que seja suficiente pra tirar suas dúvidas Pra você realmente entender do que eu tô falando E é o seguinte, mano, muita gente que questiona isso em mim Muita gente que fala sobre política aqui no YouTube gosta de rotular as pessoas E isso eu acho um puta erro Esse negócio de dizer, você é bolsominion? Você já tá rotulando Você é gado? Ou você é bolsopetista? Ou você é contra? Por que que as pessoas gostam de colocar tudo em gavetas? De jogar várias ideias juntas, amassar e colocar em duas gavetas? Um direita, outro esquerda Isso é muito relativo, isso é muito errado, cara Isso não tem sentido Por que que eu tô falando isso? Porque é muito relativo Todas as perguntas têm uma resposta diferente Então você não precisa seguir um caminho reto Tá pegando a visão? O ponto é, eu não sou bolsonarista Não sou bolsominion Eu sou um rapper de direita Eu sou de direita Eu apoio valores liberais e alguns conservadores Eu tenho esse pensamento destro dentro de mim Que eu acredito que é assim que o mundo deve funcionar A base do capitalismo, da liberdade econômica, da liberdade social Mas sem destruir também algumas leis importantes que criamos Sociais também Tudo é muito relativo Eu acho que cada pergunta é uma resposta diferente Não é um caminho reto Tá ligado? Pra você mudar o país, mudar o Brasil Você não tem que seguir um caminho reto Você vai dar de cara com o poste Você tem que fazer curvas Pra ir se adaptando pra realmente fazer a diferença Então assim, eu apoio Eu apoio alguns valores do presidente Bolsonaro Eu apoio algumas das suas decisões Entendeu? Eu tenho realmente uma aceitação Eu tenho realmente uma aceitação A essa ideologia bolsonarista E realmente apoio o governo Bolsonaro Sim Não tenho vergonha de dizer isso Eu apoio sim Porque eu acho É um governo que demorou muito tempo pra gente ter aí no poder E agora que a gente tem A gente tem que valorizar sim E tem que compreender e dar uma chance pro presidente Porra, quando o cara sumiu e começou a fazer as mudanças Começou a fazer realmente a diferença, né? Começou a fazer seus projetos de lei Começou a andar com as reformas Veio a pandemia Uma pandemia mundial Talvez a primeira na história a acontecer tudo que aconteceu Então isso realmente gera um grande álibi pro governo Bolsonaro Que isso paralisou tudo Hoje em dia nem dá Eu mesmo que sou um liberal Eu não consigo apoiar tanta privatização No momento Tá todo mundo desempregado Tá todo mundo ferrado Tem muita gente que trabalha pro estado Que são senhores, senhoras E daí você vai tipo Mandar embora e foda-se Entendeu? Se vira aí Porque o estado privatizou Eu apoio privatizações São coisas que eu amo E defendo até o fim Porque é necessário Mas eu acho que a gente Tá ligado? O momento que estamos vivendo É um momento bem foda, cara Sem o SUS No momento Tipo assim Eu não apoio o SUS O SUS é uma droga Uma merda Uma porcaria Porém no momento Do jeito que foi construído pelo PT Deu todo esse poder grande pro SUS E pras coisas mais públicas Se você tirar agora, cara Não gera nada pra gente Não tem nem como ter concorrência Porque tá todo mundo sem dinheiro aí Todo mundo já pagou a conta do PT Por muito tempo Então eu acho importante A gente privatizar até o próprio SUS Que é uma coisa que eu apoio Mas a gente tem que ir devagar Pra fazer realmente a diferença Bem feita Eu pessoalmente acho o bolsonarismo Muito importante A força ideológica Bolsonarista Muito importante Pra história do nosso país Porque com essa força Que a gente tirou o PT do poder Com essa força Que a gente fez o Haddad Se visto como uma piada Com essa força Que a gente Quase que faliu a Globo, cara Porque isso chegou perto De acontecer Antes desses Big Brothers Aí tomar a mente Dos adolescentes idiotas Que são, aliás Anti-Bolsonaro, né Porque o idiota E o anti-Bolsonaro É assimilar Estou falando que você Tem que amar o presidente Mas tem alguns padrões Algumas tendências Que são reais nessa geração Você está ligado O que eu estou falando Então o ponto é Eu acho que o bolsonarismo É importante Foi muito importante Para o nosso país Porque os valores de direita Os valores cristãos Os valores conservadores Que foram gerados Fortificados com a chegada Do Bolsonaro à presidência Realmente mudou muita coisa Talvez nos salvou De uma queda total Que poderia acontecer Com o PT ficando no poder E aqui virando Uma Venezuela Ainda mais nessa pandemia O que ia ser de nós Então assim Discordo de muita coisa Que o presidente Bolsonaro faz Questão mais política Tipo o Roberto Jefferson Um cara Pô, pelo amor de Deus O cara tinha que estar preso Já há muito tempo Então o cara está lá Defendendo a nossa bandeira Pelo amor de Deus Quem que acredita Nessas aposas velhas Brother Mas ao mesmo tempo Entendo que o Bolsonaro Está tentando sobreviver Porque apesar de a presidência Ser um puta De um cargo foda O STF também é A Câmara também é Sacou? O ponto É complicado De você conseguir Tomar suas decisões Quando você passa 50 projetos Ali o Congresso não apoia O Congresso não apoia As privatizações Não dá suporte Ao Bolsonaro Não dá apoio nenhum Como que você Mesmo sendo presidente Vai conseguir dominar o país Vai conseguir cuidar De um país Se está todo mundo Dos engravatados Da grande maioria Contra você Até a própria direita Hoje em dia Contra Eu acho isso um trágico Então eu entendo Os defeitos do Bolsonaro Eu acho válido Você fazer críticas A ele Na parte mais técnica Mas eu acho que a direita Está pegando muito No pé do Bolsonaro Porque está olhando O Bolsonaro ali Como uma chance De estar ligado De tomar o trono dele Já que o Bolsonaro Conseguiu chegar até lá Por que que essa nova direita Não pode chegar Então eu acho que tem Uma disputa de egos Ali muito desnecessária Que só faz a esquerda Crescer mais ainda Então assim no geral Eu apoio o Bolsonaro Acho foda o bolsonarismo Mas não sou bolsonarista Não sou bolsominion Sou um liberal Que por acaso Curte as ideias do Bolsonaro Desde 2018 Desde 2016 na verdade Mas 2018 Que ele começou A assumir mesmo O cargo ali O assumir o planalto E daí Eu consegui A gente conseguiu ver Exatamente qual é Do Bolsonaro Então eu acho isso Muito importante Porém discordo também De muitas decisões De se aliar ao Centrão E coisas assim Só para resumir Talvez você não pense Dessa forma Mas eu discordo De algumas decisões Ali do presidente Bolsonaro E é isso cara Se o Bolsonaro amanhã Cometer uma cagada Eu deixo de apoiar E pronto Tipo eu não tenho Rabo preso com ninguém E eu não tenho Um público bolsonarista Ao extremo Que eu tenho que ficar Babando o ovo De direitistas Aí para não perder O meu canal Eu falo o que eu quero Aqui O meu público É muito genérico Nessas questões de política Porque você que está assistindo Você tem um pensamento Diferente de mim Às vezes o mesmo Mas é relativo A maioria das pessoas Que estão aqui É pela minha opinião E não pela bandeira Uma ideologia política Então espero ter explicado Se eu sou bolsonarista Ou não Como está no vídeo E como está no título Do vídeo Pega a visão Aí reflita também Comente aí O que você acha Sobre tudo que está rolando Sobre o bolsonarismo Sobre o vetismo Sobre a presidência E tudo mais Deixe sua opinião aí Quero saber Vou ler todos os comentários Estamos juntos Me sigam nas redes sociais Principalmente no Insta Que vai estar aqui Que eu estou sempre lá presente Para conversar com você Valeu Abraço Enche mais um copo E uma dose de prazer Hoje meu relógio para E eu quero esquecer Enche mais um copo E uma dose de prazer A noite é uma criança E hoje eu quero me perder Hoje eu quero esquecer das tretas Você está ligado Fim de semana Fim de semana